Asatoma asat gamayá, tamasoma jyotir gamayá, mrit yorma mritan gamayá Namastê, tudo bom pessoal? Chegamos ao nosso Jyotsya Namastê 62 Então assim galera, a série das nossas passos de nakshat Eu comecei a gravar e teoricamente ia começar nesse vídeo falando do Ashurini já Mas aí eu percebi que os vídeos estavam ficando assim exageradamente confusos O que significa que alguns conceitos precisam ficar claros antes da gente mergulhar Uma nova monte de 54 vídeos onde eu vou falar cada nakshatra, parte A e parte B Além do que eu já falei naqueles outros vídeos que estavam misturando nakshatra e irash Então agora a gente vai fazer um ponto de junção entre a série do Jyotsya Namastê E a série ascendente que já está sendo publicada no canal Ao mesmo tempo que eu estou gravando essa série do Jyotsya Namastê ao longo dos anos A gente agora está em 2017 Eu também estou gravando outras séries de outros meus cursos do Jyotsya Namastê E o que aparecer no caminho Em relação a temas isolados que de alguma forma complementam e de alguma forma Conversam com essa série Então a primeira série do Jyotsya Namastê Que tem também Jyotsya, Ayurveda e Yoga Está relacionada aos ascendentes Então esse tema que eu estou falando agora Ele vai ser mais explorado Na série ascendentes Que vocês já podem começar a ver Numa outra playlist Bom, no geral a gente estava trabalhando prioritariamente com essa forma de gráfico Do Jyotsya Lá na parte de irash, etc. e tal E hoje eu vou apresentar um pouco também essa outra forma Que é essa chamada forma do norte da Índia North style e south style, sul da Índia Esse mapa representa prioritariamente as casas Aqui em cima sempre vai ser o ascendente O lágrima Aqui varia Aqui vai ter uma marcação Dois tracinhos Vai ter coloração, etc. E nessa Vídeo de hoje O nosso tema principal é Qual é o meu signo no Jyotsya Bom A gente falou no vídeo anterior Sobre a questão do Ayurveda Que é a correção Que existe entre O que a Digamos, a astrologia grega Ocidental Chama de posição do seu sol Que normalmente é tido como teu signo Tanto no chão E a posição Do sol no Jyotsya Então, por exemplo Se o teu sol Na No mapa Ocidental Está a 23 graus Diários No Jyotsya Ele vai cair em 29 De peixe Para quem nasceu hoje Existe uma correção Algo em torno de 22 a 24 graus Dependendo do ano Que a pessoa nasceu Atualmente está a 24 graus e meio 24 graus e cinco minutos Como eu disse no outro vídeo E isso Vai fazer com que O que você acha que é teu signo No Vou chamar só assim de astrologia Para me referir a astrologia Tropical Astrologia grega E também O que que normalmente é Onde está o teu sol No Jyotsya A pergunta é Onde está o sol No Jyotsya É o meu signo A resposta mais Digamos assim Rápida é Não No Jyotsya A gente a princípio Tem vários signos E o Pelo menos em diâno Mais importante É o lugar onde está a tua lua Chandra Mas a gente vai ver Que isso não é a única coisa Que existe Bom Então Nessa série do ascendente A gente fala bastante Sobre o Lagna Como vocês vão ver lá A palavra mais adequada Para isso É o Da e Lagna Que é O lugar onde O last está No momento que você nasceu Então por exemplo Suponha que teu sol Está Em aquário Na perspectiva Onde já tem a correção Dos 20 taus virados para trás Certo? O teu ascendente Pode estar em qualquer um Desses lugares Ok? Se Ele tiver Você nasceu Mais ou menos Por volta do nascer Do sol O teu ascendente Vai estar naquele momento É Em aquário Ao longo do dia Ele vai caminhar E vai fazer com que Ele percorra Os outros Signos O que que significa? Significa Que Por exemplo Se você está No Brasil Ali Rio de Janeiro São Paulo Batou Certo? O sol nasceu Aqui hoje É Dois de maio Alguma coisa assim O sol nasceu Por volta de seis da manhã Seis e meia Certo? A gente está No período No final do Ares Aqui Isso significa Isso significa Que ele está Aí o que que acontece Conforme vai passando Duas horas O ascendente vai andando Por geral Um pra trás O que significa Em termos Da terra Que o sol Está andando Dessa faixa Onde está Relativamente Aqui São Paulo Rio de Janeiro Ele andou Para nascer Mais ou menos O que é Mato Grosso Que ainda é um outro Fusorário Dentro do Brasil Aí O ascendente Que estava em Ares Vai andar Para Peixes Ou seja O teu sol Vai sair Da casa 1 Que é onde Ele está aqui E ele vai andar Para casa 12 Bom Por que? Porque assim Aqui estava Ares Certo? Então se Ares Está aqui Quando o peixe Andou para cá Desculpa O peixe Andou para cá O Ares Vai vir para aqui Ele vai andar Na casa 2 Em vez da casa 12 Que eu falei antes Então a ideia É o seguinte Independente Se você olha A relação Com o gráfico Do sul da Índia Que é esse Que está aqui Em vermelho Ou que está Com o azul Ao longo de Cada 2 horas O que no total 12 vezes 2 Dá 24 horas A gente tem 12 signos Diferentes Em termos de Lágrina Para o mesmo Dia de nascimento Então uma pessoa Que nasceu Por exemplo Hoje Com o sol A 19 graus De Ares Ele pode ter O signo Do Lágrina Ares Touro Gêmeos Lá lá Pichos Dependendo da hora Que isso acontece Por exemplo Agora Só o meio Dia e 15 E o ascendente Está em câncer Então mais ou menos Significa o seguinte Aqui estava Ares Lá por volta De 6 e meia da manhã Por volta de 8 e meia Foi touro Por volta de 10 e meia Foi gêmeos Por volta de Meio dia e meia Foi câncer Por volta de 2 e meia Vai ser leão Por volta de 4 e meia Vai ser virgem Logo lá Até chegar 6 e meia Suponho de novo E ao invés de estar 19 graus de Ares Vai estar 20 graus de Ares O sol No momento do nascer Até que ele vai chegar 29 graus de Ares 30 graus E aí vai chegar No signo de touro Que esse nascer do sol Em Ubatuba Em 2007 Em maio 15 de maio No momento do nascer do sol Ele vai sair Do signo de Ares E vai passar Para o signo de touro Era um grau de touro Que é o que vocês podem ver Também na outra série Que eu estou fazendo Que é o de Otis Em trânsito Que está mostrando O caminho do sol Começou lá em Capricórnio Quando a gente estava na Índia E agora ele já está aqui Em Ares O próximo Que estreia dia 15 Mais ou menos Ali Com o sol entrando em touro Então aqui Esse vídeo A gente está fazendo a junção Tanto com a série ascendente Que está no canal também Quanto a série Do de Otis em Trânsito Para vocês aprenderem A conversar com elas Certo? Então o Lagna O Dai é Lagna De alguma forma Num mesmo lugar Onde o sol está Num dia A gente tem 12 opções De ascendente Em relação ao signo Que está no leste Ok? Então o sol nasce no leste Certo? No momento onde o sol nasce Suponha em 6 e meia da manhã Se você olhar para o leste A princípio a constelação Que está lá No astro É Áreas Está assim Terra Sol E por detrás disso Está Áreas A gente não consegue ver Tanto essa constelação Porque está o sol nascendo Mas o ponto é Ela está lá E se você tiver dúvida Em relação a isso Se todo mundo estiver Caindo aos pedaços Agora Porque você jurava De que ele nascesse Sei lá No dia Que não segue aquela relação Da astrologia grega Do 21 23 22 Começa o signo Começa entre o 15 E o 14 De cada mês Fica calmo Volta no vídeo anterior Que a gente explica Sobre essa questão Da correção Que a astrologia Equinocial Faz Tropical Em relação A astrologia sideral O de outros Bom Então Falamos sobre O Dai Lime Ele Vocês podem ver Com mais clareza Nesse vídeo Nessa série Do ascendente Que já está sendo Publicado no canal Além disso Existe um posicionamento No mapa Vamos supor Que A gente está aqui No signo Onde o sol Está em áreas Ok Aí vamos escolher Um ascendente Para essa pessoa Vamos pegar câncer Que é o que está Nesse momento Que a gente está falando Então Essa pessoa A princípio Está aqui Esse signo Que vai estar aqui É câncer E o ascendente Nesse lugar aqui Vai estar marcado Via de regra Com uma dupla barra Assim Ok Só que Nesse dia Que a gente está fazendo Esse vídeo Que é dia 2 De maio De 2017 Às 12h30 Mais ou menos GMT 3 E Mais ou menos 23 graus Sul 45 graus West Vai dar mais ou menos Esse gráfico Que a gente está falando aqui Ok Um sol No nosso caso Está A 19 graus Do signo de Ares Está mais ou menos Por aqui Ok 19 graus Então Nesse sentido A gente até aqui Tem um ascendente Um signo É câncer Os dois estão representados aqui Como sendo A casa 1 E como sendo aqui Essa marcação O outro signo Que a gente relativamente Vai ter É Ares A gente vai chegar lá No sur Mas antes disso A gente vai ver Onde é que a lua Está Nesse momento A lua Nesse momento Está No dia de hoje Em 25 graus De Câncer Não é muito bom Não é muito bom isso Não é muito bom isso Vamos supor Que Tá Vamos Não vai ter jeito Eu queria que a lua caísse em um outro lugar Mas não tem problema Ela decidiu cair ali Então a lua Então a lua está aqui Em câncer A casa que deu isso Porém Eu nunca escutei antes Eu não escutei antes Mas antes tem lá O leão Então a gente tem 27 Naquishapas E se vocês entendem inglês Tem uma outra série Que eu estou publicando Que é Naquishap Superstars Que aí eu mostro O danço da lua E dos astros Como é que está Essa normalmente está sendo publicada As quintas-feiras Agora em 2017 Tudo dando certo A gente vai fazer pelo menos 54 Dando uma volta nos olhinhos Bom Então aqui O segundo signo Que a gente tem Para essa pessoa Ao mesmo tempo É A Anakshatra de Aslecha Que é a Anakshatra número 9 Dependendo se você for ver O nome em Malaylan Ou o nome em Tamil Vai mudar Bom O signo da lua Representa muito a nossa mente Representa muito A nossa vida passada Não vou entrar em detalhes aqui Porque o objetivo da gente É só entender Que existem vários signos Da mesma forma Como eu fiz um de outro Jaya Namastê Sobre só o ascendente Do Lagna O Daya A gente poderia fazer Um outro ascendente Outro Jaya Namastê Só sobre Chandra Lagna Que tem um infinito De coisas a se falar sobre isso Fala pra frente Vamos pro terceiro Que é o Surya Lagna Então no caso Dessa pessoa O Surya Lagna Dela É Ares 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 nesse mapa Daqui Tá que fácil Nesse outro mapa Eu acho que vocês já devem Estar acostumados Eu vou desenhar Só uma parte É Esse daqui Os signos Os graxes Andam no sentido horário Horário E aqui Eles andam No sentido Anti-horário Por que? Porque É assim Bom Então Nesse mapa daqui Ares está aqui E o Sol Está A 19 graus O signo O signo de Ares O que dá Mais ou menos Aqui 19 graus Certo? Então o terceiro signo Aí nesse caso No termo de Sol A gente não fala tanto No geral Em termos da Nakshatra Ainda que tem uma Nakshatra também Que no caso aqui é Barani Que é Nakshatra 2 Mas no geral A gente fala principalmente A Nakshatra Para a Lua Ainda que todos os astros Possam ser Digamos Lidos através da Nakshatra Também Isso é um outro papo Que a gente vai falar Aqui os 60 vídeos Para a frente Quando a gente Terá terminado De falar de Nakshatra De novo Mas ok Aqui o outro signo Da pessoa É Ares O Suryalagna Que é o Digamos O terceiro signo Que a gente está falando Aqui Representando muito O caminho espiritual Da pessoa E representa O que inspira A pessoa Existir nessa vida Todos os astros Têm a sua importância Mas É digamos assim Um signo mais interno Importante O Sol No diotes Não é o que você chama De signo Na astrologia grega Ok Bom Além disso A gente tem uma outra coisa Chamada O Rahuiketo Na astrologia Do diotes Que é importante Você deu pausa Bom Então No diotes Rahuiketo Tem uma importância Fundamental Como ascendente Como signo Para você No momento Que a gente está falando Rahu está em leão E Keto está em aquário Rahu está A Seis graus De Leão Então Então Nesse gráfico Daqui Leão Vai estar Aqui Na casa Dois E o leão Está aqui Bom O aquário A princípio Está depois do Capricórnio Aquário está aqui A gente tem A gente tem Rahuiketo Aquário E aquário No caso Está aqui embaixo Seis graus Do signo Do signo de aquário Por que Que você está desenhando Os dois mapas Namaste No passado inteiro Você estava desenhando Só o estilo do norte Aguardem Quando a gente Vai conversando As manchadas A gente vai falar Muito mais Nesse estilo De mapa Daqui Porque os signos São fixos Aqui as casas São fixas Essa é a definição Mais técnica Do norte da Índia As casas São fixas Do sul da Índia Os signos São fixos Quem anda aqui São as casas Quem anda aqui São os signos Bom Então Daqui Funcionam como Um quarto tipo De ascendente Um quarto tipo De signo Um quarto tipo De indicador Cármico Muito importante E no caso deles Daqui Que representam Prioritariamente O nosso Nossa trajetória Cármica Pessoal No sentido Do desejo E no sentido Da libertação Rá e Kieto Representam A nossa capacidade De Entrar nesse mundo A partir Das nossas Emoções Das nossos Desejos Principalmente A emoção É um pouco mais A lua E a capacidade De sair Desse mundo Ou seja Moksha Mais uma vez Provavelmente Em algum momento Vai ter um Jai Namastê Só sobre Rá e Kieto Certo? Então a gente já tem Um Jai Namastê Sobre o Lagna Ou Daya Vai poder Algum dia existir Um sobre o Chandra Outro Surya Outro Rá e Kieto Enquanto isso A gente vai Mandando De outro Jai Namastê Na cabeça E ao longo do tempo Essas séries Elas vão se costurando Como esse ponto De junção Aqui Bom Então no caso Eu não vou aqui Falar sobre Interpretação Do que seria O Rá Em Leão O Kieto Em Aquário E etc Isso tudo É um outro curso É uma outra Questão imensa Adiante A gente tem O Atmakaraka Que é Um outro conceito Importante Do de outros Bom O Atmakaraka Ele tem Uma questão Que é o grau Com maior Nível de Graus No mapa Naquele momento Excetuando Putão Urano E Netuno Nesse momento Que a gente está Conversando O astro Que tem A maior O maior grau De Longitude No mapa É De novo O Lua Então o Atmakaraka É o que tem O maior Número De graus Então aqui tem Um grau Com maior Número De graus E ele Representa A função Do sol Na vida Daquela pessoa Ele é O ponto Central Do karma Existencial Da vida Naquela Pessoa Naquele momento Entre aspas Isso é o que é O mais próximo Do signo grego Porque o signo grego Olha A vida Da pessoa Nessa vida E não o karma Acumulado Ao longo De várias vidas O Atmakaraka Em um certo sentido É o que se aproxima Mais em conceito Desse sentido De signo solar Da astrologia Grega E por fim A gente tem O Daxesha Daxa Significa Período temporal Numa outra Veriliche minha Do Jyotsi Com Na Tiago Namastê Que eu explico Para o pessoal Que fazê Acompanhamento Como isso Se dá O Daxesha É o regente Do Daxa Daquele momento E aí A gente vai Para o próximo vídeo Porque isso é um tema Para mais um vídeo Certo? Então Esses são Digamos assim Para começar Seis signos Que você A princípio Tem de outros Ainda que Existam infinitos outros Mas assim De uma forma básica Isso já é suficiente Para vocês entenderem Dependendo do que você Está perguntando É ter o signo Para quê? Aí A gente vai ter Um grava diferente Sendo a Chave da resposta Ok? Numa caixa de ferramentas Se você perguntar Qual é a ferramenta certa A resposta sempre vai ser Depende Do para quê O que você está Precisando fazer Uma vai ser uma tela Outra vai ser uma chave de fenda Outra vai ser uma furadeira No Diotis A gente tem várias ferramentas Para determinada pergunta Qual é o meu signo Teu signo Para quê? Que você está perguntando Certo? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham Sobrevividos A mais um Diotis Namastê Vamos para o próximo Falando sobre A cheixa Namastê Prepare-se para o incrível Mundo do Diotis Envie e-mail E vamos nessa Namastê Tchau Tchau Tchau